E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês um tutorial de como estar criando um e-mail, tá? Vou estar ensinando vocês como estar criando um e-mail aqui pelo Gmail, tá? Eu vou estar deixando esse link aí na descrição do vídeo pra vocês. Vai ter aqui o formulário pra vocês preencherem e criarem a conta, tá? Aqui vocês vão botar o seu nome e o seu sobrenome. E vocês vão colocar, tá? Vocês vão criar o e-mail que vocês querem. Vou colocar aqui tutorialfoxy. Aí vai ficar tutorialfoxy.gmail.com E uma senha. Vocês vão estar criando uma senha aí de sua preferência, tá? De preferência, no caso, uma que vocês não vão esquecer, tá? Aqui em data de nascimento, vocês vão precisar ser maior de idade, tá? Se você não é maior de idade, peça permissão aí pro seu responsável pra estar criando um e-mail ou peça pra ele criar, tá? Aí aqui, sexo. Vocês vão selecionar masculino ou feminino, tá? E aqui vocês vão colocar o número... O seu número do telefone, tá? Porque ele vai enviar um código pra confirmação, mas você perca a senha. Então, botem aí, ó. E aqui em seu endereço de e-mail atual, não precisa colocar, tá? Pode deixar em branco. Vamos clicar em próxima etapa. Aqui, privacidade de termos. Vocês vão pegar a barra de rolagem aqui e vão colocar lá pro final. E vão clicar em concordo. Se vocês quiserem ler também, podem ler. Mas, se vocês não quiserem, é só eu pegar a barra de rolagem, vou colocar lá no final e clicar em concordo. Aqui, ó. Verifique sua conta. Estamos quase terminando. Em alguns casos, pode ser que ele não peça a confirmação, tá? Mas, na maioria dos casos, ele vai pedir a confirmação. Então, aqui, ó. Vocês selecionam mensagem de texto, SMS ou chamada de voz. Eu prefiro mensagem de texto, tá? E vocês selecionam qual que vocês querem. Confirmem aqui o seu telefone. Clica em continuar. Sinto isso, é só eu esperar o código chegar. Deixa eu pegar meu telefone ali. Bom, chegou aqui o código de verificação no celular. Vocês vão colocar o código aqui. E vão clicar em continuar. Olha só, bem-vindo. Seu novo endereço de e-mail é aqui, tutorialfoxy.com, que foi o e-mail que eu acabei de criar, tá? Vocês podem clicar aqui em prosseguir para o Gmail. Deixa eu esperar aí. Olha só. Ele vai te dar uma mensagem aqui, ó. De bem-vindo, tá? Pode fechar. Aqui é a sua caixa de entrada, tá? Aqui é onde vai chegar todos os e-mails, tá? Tem o principal, social, que é Facebook, YouTube, Twitter, etc. E promoções, que são algumas promoções que ele manda aí para o seu e-mail. E tem aqui rascunho, spam, lixeira, enfim. Tá criado aí o seu Gmail. E aqui vocês podem ver algumas opções, ó. Escolher um tema. Aprender mais sobre como usar o Gmail. Importar contatos e e-mails. Usar o Gmail em dispositivo móvel. E alterar a imagem do perfil, tá? Eu vou clicar aqui em escolher um tema. Vou mostrar para vocês que tem um... Deixa eu ver um tema legal aqui. Vou botar esse aqui, ó. Vou botar esse aqui, ó. Pessoal, pode escolher uns temas bem legais aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E até a próxima.